É Morigonha, mano, foi Morigibustão Há dois anos que enfiteado, longe de família Destino traçado, amizade apagado Tema de conversa, onde eu fui criado Caga nisso, e te ouve o povo vida Decindo o futebol que traça, pra morrer de um menina O povo de Itaba, de bubaba cadia Magajo de abumata, por mera covardia Cala a boca, buru, deixa de falar coca Te ouve o meu cu da papia, deixa eu de troça Mundo é pequeno, tem demais, parte maldade, não sou humano, nigga Minha plano, era esse plano Renca de cicalo, pois flui com o meu crânio Folha e minha alma, perto de diabo Magajo enganou-se, antes de disparar Minha parte do pescoço Acredita na minha vida, nigga É só dois dias, sou que faz minha cama, nigga Cabo espiga, ou que eu queria disparar, nigga Cabo excita, sou que tenho coragem Evita, culpa briga Dentro de nós tudo, até dorme, um homicida Estilo de vingança, ou que eu tenta, intimida Destreza tá ponta-mata, medo tá ponta-mata Droga tá ponta-mata, dor tá ponta-mata Amor tá ponta-mata Gossi, 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 fami, pa' monte Evita, culpa, briga Não tem cenis, mas sério, pa' não briga Sistema, nosso verdadeiro inimigo Enquanto não tá mata, companheiros Gostei a gente de cês cadeiro Com o dinheiro de nos mães, de nos pães F*** A minha está farta Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Não, quando já fui a morte não Quando já fui a morte não